Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. Eu já entrei em uma partida aqui no meio, mas eu vou começar aqui a introdução. Então voltando aqui pessoal, vamos testar nesse vídeo a Conjuradora, o fuzel automático aí do desafio Vaziris, né? Que pra muitos é o melhor do jogo. Então a gente já testou aqui a fome voraz, que é o do Gambit. A cadência a gente já pode ver quem é a mesma, né? 600 disparos por minuto. O meu aqui, como vocês viram, ele tem telemetro e momentos em munição ricochete. Eu coloquei o carregador de emergência, pra gente botar ali 50 balas no paint, né? Não tem nenhum perk de aumento de dano, mas vamos testar aqui, ver o que dá. Então vamos aqui pra partida, que meu time já tá perdendo. Entrei aqui na partida no meio já, né? Mas o mapinha tá da hora, então vamos jogar aqui, a gente consegue fazer. Tô com uma shotgun dos desafios de Vaziris, tá pessoal? Primária. Melhor shotgun primária aí que você pode ter, né? De alto dano. No jogo. Tem um cara aqui flutuando. Doidão. Pegamos mais um aqui. Recarregar, né? Pegamos outro. Esse arcano aqui, ele é... Beleza. Errei meu tiro ali por muito pouco. Tem um cara aqui, cara? Tem. Pegamos ele aqui. Cara, headshot derrete, né, cara? Isso é louco, olha isso. Tá, tem mais um cara vindo aqui embaixo? Eu acho que tem. Ah, beleza, cara. Se encurralou aqui, né, na escada. Opa, tem cara vindo aqui embaixo, hein? O super matou, eu acho. Beleza. O cara vai pular aqui? Beleza, ela tá marcando aqui. Nossa, só bora. O cara vai dar cara aqui? Beleza. Vou usar o super aqui? Pegar mais que isso, né? Tem mais um aqui. Beleza. Pegamos também. É, o super vai acabar agora. Essa flecha do cara. Caramba, cara. Sai de mim. Tô muito ferrado aqui, galera. Vaza. Corre. Eu ia tomar um team shot ali, cara. Beleza. Olha a vida daquele arcano. Pegamos. Bom, peguei mais um ali, né? Dei de cara com dois, infelizmente. A gente chega de chão só. É aquele arcano que tá aqui ainda, né? Pegamos. E aí, rapaz. É. Arrisquei muito o que tinha que fazer agora. Sai daí distante, vai morrer, cara. Vamos ajudar o brother aqui. Vamos ajudar o brother aqui. Pegamos. Meu Deus. Beleza. Toquei. Boa, teammate. Isso aí, garota. Belo team shot. Tá. Beleza. Pegamos uma kill. Tá ótima. Tem cara ali dentro. Ah, que droga, cara. Cara pegando a B. Vai pular? Será que vai pular? Vai ser ali. Ok. É galera, esse pulso é realmente insano. Eu não sei se tem como você pegar ele com algum perk de aumento de dano. Tipo um chacina, um tap tiro, algo do tipo. E se tiver... Agora, se não tiver, cara, eu acho que o do game ainda vai ser melhor, né? Porque a cadência é igual, né, cara? Derrete e com bônus de dano fica melhor ainda. Tipo assim, galera. Eu não sei. É porque tem gente que curte, né? É... Prefere uma arma, né? Do que a outra, né? Então... Dá pra se usar também tranquilamente isso aqui, mesmo sem aumento de dano. Porque ela é boa, independente disso, né? O cara não apareceu ali. Ok. Beleza. Droga, cara. Dá pra ficar ali. Tá. Pegamos mais um. Vou dar um rush aqui. Beleza. Derretei meu cara ali no rift. Ok. Droga, cara. Matou no melee. Ele tá vindo aqui, eu acho. Tá. Tá, pegamos um ali. Quase que a gente pega dois, né? Beleza. Bom, a partida aqui acabou por tempo, né? A partida é bem... Entrei no meio também. Vou jogar mais uma, porque essa aqui meio que não valeu, né? Pegamos já o trem andando. Vamos ver como é que a gente foi aqui. Quantas coisas a gente conseguiu? Foi bom, né? Fuzil automático, realmente, ele é... Tá muito forte, pessoal, no jogo atualmente. Bom, vamos pra próxima partida, então. Bora lá. Bom, galera. Vamos lá, então. Próxima partida aqui, né? Segunda partida com o nosso fuzil automático. Bora ver. Pessoal, eu não sei se esse fuzil automático tem algum... Alguma chance de cair com um perk de dano ou... É... Que o clip, né? Que seria o... Cara, eu achei o seu nome dessa bosta agora. Tem o chacina, né? Tem o tapa e tiro. E tem o carregador mortal, né? Que seria o clip. Então, eu não sei. Eu nunca vi fuzil automático com algum desses três perks aqui. Caso realmente não tenha, eu acho que eu vou ainda recomendar o do Gambit, né, cara? Que você tem ali... Basicamente todas as opções ali de dano, né? Tá, beleza. Meu combo ali deu certo. O cara foi onde eu achei que ele ia, né? Assim, eu ia matar ele. Nossa, cara. Quase peguei o segundo. Isso é louco. Coitado, caçador ali. Morrer em cima do Rift. Tem cara de pulso aqui no final, cara. É, esse pulso é o do passe, galera. Realmente vai ser complicado, né? Nessa distância não tem como, não. Pulso realmente em distância, pessoal. Assim, maior é... Não tem como você trocar com automático, praticamente, cara. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui embaixo. Galera, pra quem não sabe o que eu fiz ali agora Pra quem achou uma animação estranha Quando você dá a esquiva, né, aperta pra dar a esquiva Quando você tá atirando Ele dá essa animação Como se fosse um walkzão Droga, retiro Isso é meio que ele só Como se eu deslizasse pro lado Pra quem nunca viu isso, pra quem não achou algum bug Eu não consigo fazer aqui Não consigo fazer agora Não é sempre que dá pra fazer Vocês provavelmente já devem ter feito isso Sem querer também Meio que acontece no automático Rapaz, a granfaixa aqui tá boa, hein Pegamos aqui Tem mais cara aqui Tá Pra não ficar cercado, né Cara Invisível Beleza Cara na B Escuta aí o É, o Titã Ele não vai ruxar Isso aqui é a zona mesmo Beleza, levamos ele Olha quanto cara ali Meu Deus Beleza Errei meu combo Valeu quem deu Body no cara ali Tá, ok Agora vai morrer Ok, né Ok Ok Boa O Timate levou o outro É galera, duramos bastante ali, né Era por eu ter morrido já há muito tempo Mas deu bom Vamos pegar a munição Ih, rapaz Agora corre Opa Quero jogar uma flecha ali Cara, é surto pra todo lado É o cara que deu bom O raio já era Ok Meu Deus Que isso aqui Beleza Arca não Sem shield Eu montei aqui Carreguei, né Beleza Corre Tô com menos vida Valeu, vamos Meu Deus Tô sem shot Tô sem bala Muito curioso Você ficar num lugar fechado assim Pessoal Sem ter Alguma arma, né Pra te proteger Se alguém rushar Arresquei muito ali E deu ruim Tá Pegamos ali, né Mano Susto, velho Eu quero agachada ali Só acho que eu peguei Agachada Tá Pegamos outra aqui, né GG Tá, beleza Mais um Ótimo Automático Realmente Pessoal Se tu pegar Só headshot É Nossa Derrete demais Galera Se é louco Ok Mano Tiro de trás Beleza Acabou Acabou O negócio Do mouse Guys Cê é louco Ok Pegamos Outra ali Cara Tô matando bem Aqui agora Pegar essas balinhas Aqui, né Dando sopa Mano Peguei parma Sem querer Pra shot Ok Cara, meu combo Foi certinho Aquele cara ali De cima Coitado Eu escutei o barulho Da fumaça Grudando nele Meu Deus Tem dois ali Pulsos Sem chance Tentar ir por aqui Aproveitar o caos Ali Ok Foi um Tem cara aqui Nossa Ele errou a fac Em mim Ainda bem Cara No telhado Sem shield Já Ele decidiu Não a gente Carmagem Agora Agora ferrou Guys É Campo muito aberto Ali O cara Não está Nascendo aqui Provavelmente E aí Ninguém Proteger o cara Aqui pelas costas Pronto Meu Deus Sniper ali Só vi a luz Galera No fim da rua E tomei O cara pegando a B Ali Ai que droga É É o do Gambit Aí pessoal Ele Provavelmente Tentou só headshot Em mim Porque ele me fritou Muito rápido Eu estava também No meio do pulo Me ferrei Fui jogar a fumaça Ali Quer dizer A granada Não irritou nele Ok Ok mais um Tem cara vindo aqui Meu Deus Ok mais um ali Cara vindo aqui Chegamos Corre Beleza Beleza Usou o sub Para ficar vivo Droga Team shot Guys Eu confio Tem um sniper Lá no fundo Meu Deus Boa galera Isso aí Beleza Beleza Mais um super Boa galera Isso aí Não corre do super não Tem cara aqui Ok E vai acabar a partida É Vamos ver como é que a gente fez aqui A partida foi boa Bom Tá aí Bom pessoal Então é isso aí Fuzil automático Dois desafios do Osiris Ótima opção Para quem curte automático E também Não tem Ou não curte muito Usar O do Gambit Eu recomendo fortemente Eu recomendo fortemente O do Gambit Principalmente Porque se você conseguir Algum bônus de dano Porque bônus de dano Deixa ainda mais forte Não tem como você Tirar Eu acho que o telêmetro Eu acho que o telêmetro aqui Alcance Acho que não vale muito Em automático Porque o fuzil de pulso Por natureza Eu acho que já é uma melhor opção Para uma distância maior Fuzil automático Fica ali numa média distância Para curta Então Tá aí pessoal Meu teste aqui Com a arma Então Me digam o que vocês acharam Aí pessoal Então se você gostou Deixa um gostei Deixa um favorito Se inscreve no canal Acesse o Discord Do canal aí Me segue no Twitter também Curte a fanpage Lá no Facebook Um abração a todos Galera Valeu Falou Fui